Olá pessoal, ainda aqui na rua Roberto Feijó, que tá aqui é Roberto Feijó, sentido metrô, e aqui é a rua Virgínio, que tá ali ó, rua Virgínio, Roberto Feijó com rua Virgínio, o que é que você tem aqui ó, buracão, vou mostrar pra ver se daqui dá pra ver melhor, tá aqui ó, buracão dá pra ver? Dá pra ver, tá aí, é pedra, pedra e pedra, aqui no coração da Vila Prudente, gente, chega do descaso com Vila Prudente, muda Vila Prudente, mas muda logo, chega da vela política, muda pra melhor, chega da política da velha.